Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. A arrecadação federal teve o melhor resultado para o mês de abril desde 2014, mais de R$ 139 bilhões. Descontada a inflação, o aumento foi de 1,28% em relação ao mês anterior. Isso ajuda o governo a cumprir a meta fiscal. As receitas de petróleo puxaram o bom resultado, assim como a arrecadação do imposto de renda das empresas. Quem explica é Claudemir Malaquias, da Receita Federal. Os valores expressivos que nós recolhemos esse ano, início de 2019, em relação ao imposto de renda e à contribuição social, em parte se referem aos lucros que foram oferidos em 2018. Conferir tudo de pertinho, imaginar como seria sentar naquela cadeira e ser nada menos que o Presidente da República. Em visita ao Palácio do Planalto, alunos do Ensino Fundamental tiveram aulas sobre cidadania. E ali, os pequenos estudantes fizeram grandes planos. Tudo preparado, com todo o cuidado, para receber nobres visitantes. Cerca de 130 alunos do Ensino Fundamental de Escolas Públicas e Privadas do Distrito Federal. Antes do passeio começar, um lanche caprichado e uma aula sobre cidadania. Aprender a ter bons amigos, a ser educado, a ser trabalhador, a ser estudioso. Discutir alguns temas importantes para as crianças, que nós avaliamos como importantes. Então, por isso, o evento foi batizado de visita temática, participação para a cidadania. A visita seguiu por túneis e corredores do anexo, até chegar ao Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, onde fica o gabinete do Presidente do Brasil. Tudo é novidade. Os soldados e essa parte aqui das fotos dos presidentes. Ah, eu gostei também daquele quadro do Le Marques. Achei que fosse só uma sala com o presidente dentro, nada mais, mas eu vi aqui muito mais. O Palácio do Planalto foi um dos primeiros edifícios construídos em Brasília. A obra, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A história saiu da sala de aula e foi contada em cada parada da visita guiada. Sai tudo aquilo do livro e eles venciam aqui na prática. E o passeio por dentro do Palácio do Planalto terminou aqui, onde as crianças puderem imaginar o que fariam se fizessem parte dessa galeria de presidentes. Tem que combater o bullying, pois isso é ruim nas escolas. As crianças podiam cortar os eletrônicos, que elas estão muito viciadas. Faria mais posse de saúde. O governo agora termina aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho